Estava fumando um beck, bateu uma brisa maneira Pira disso que do foco conta raba na carteira Ela roubou minha fé e pirou numa loja Só que sempre volta pro que acha que eu sou Faz a post! Olha o flash! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Faz a post! Olha o flash! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mas não vejo a caveira nessa sua camisa fazendo uma rima a reveria Isso mostra a diferença motoqueiro, fantasma e piru da anarquia Isso eu não faço, mas não faço minha rima agora reveria Você nem é mai valentine pra ser filho das arpias Então motoqueiro fantasma eu chego tipo motoqueira fantasma cósmico Aí que você não entende justiciando os meus amigos que morreram no cosmo Se você não pega eu to unindo vértice nesse universo que eu faço e componho Mas agora eu sou motoqueiro fantasma e a morte eu te trago e eu te proponho Meus irmão também tão morrendo Sabe por que você não tem sorte? Cavaleiro do zoadíaco A culpa não é das estrelas Se eu sou câncer a máscara da morte, tru! Cê entende como é que eu chego? Não é boa só que cê perde na treta Você é motoqueiro fantasma e soltando Carrego o wiki na minha coleira Tá ligado? Cheguei nessa rima não é melhor nem pior Mas pode pá, vou enxergar e aproximar pra ver se você enxerga melhor Cusão, eu chego mas também não vejo o seu talento Pena que vocês dois peso pesado não tem o peso que eu carrego mano Então só lamento Não carrega o peso Faço uma rima A reveria Então volta pra sua academia Assim cê ganha sua hipertrofia Mas eu chego minha rima mano Porque você comigo nesbarra Volta pra sua hipertrofia Enquanto eu faço minhas hipersbarras Então cê vem máscara da morte E ouvir o chakra tipo Deus que tá aqui presente E aqui eu vou unindo gente Se você não entende eu tô unindo gente Se você não pega eu tô seguindo como se fosse um agente intermediário Agente da morte Então me chame de agente funerário Cê tá unindo gente eu também Sabe por que eu tô tranquilão? É que eu tô na roda cultural A roda que faz a força e união Entendeu como que eu faço as ideias? E me é boa e eu não falo trela É o que eu falei pra vocês agora um tempo atrás Vocês são a força e são a plateia Cala sua boca Pode chegar com essas rimas tortas Ae cê tá ligado A bike cê sobe quando você sobe ela também Torta cuzão E cê come torta pra ver se você fica mais pesado na rima e embaça Só o peso muscular que cê ganha é só o peso das suas decoradas É isso família Muitos salvos de palmas aí Com ordem de rimas Quem achou que MT em volta pro superior nesse round faz muito barulho Uou Diferentemente quem achou que foi o Walker em fubá Uou É isso 1 a 0 MT em volta e tudo que vai Volta Foi fraco tudo que vai Volta Levanta a mão 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 Ae família Cês vão dizer sai Bolsonaro do botico do Brasil Seca Ae 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 Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do botico do Brasil Então manda o Bolsonaro lá pra puta que pariu Sai Bolsonaro do botico do Brasil Sai ligado eu sou maloqueiro Chego com a rima chique Pode ir pra Bolsonaro e sair do botico do Brasil Pena que o Mota só fica lá na boutique Cusão Cê não entende a rima é boa Tá ligado você é um mano que só faz por moda Igual a esse bosta Cê tá ligado mano chega aqui na roda Roda cultural é essa que a te incomoda Bótica é o caralho mano hoje eu te bato Sabe por que nessa eu to esperto Eu só tenho 18 anos ainda assim Jogo truco na quebrada e no boteco Entendeu por que eu to fazendo essa minha Rima é boa até porque na rima você vê que é freestyle Jogando truco no boteco mas não pode voltar O famoso cante do vale Jogando truco no boteco mas é aqui Eu sou mais velho eu tipo joga no bilhar Cê tá jogando truco no boteco eu to encaçapando Essas bola jogando pra lá Se você não entende eu jogo de escanteio E aí que cê não pega tipo de lateral Mas aí é de escanteio Um zero a esquerda não vale um real Volta para o seu bilhar Faça minha rima eu vou te empilhar Na verdade nesse bilhar O Mota é o próprio barão de Mauá No um exoticum Urmaculabilidade Utilizado Finalmente ganha batalha é sempre a humildade Sempre a humildade Tá ligado calma calma lucão Cê tá ligado mano mano pena que eu sou do truco e é o truco que rouba o ladrão Cusão Cente essa rima Tá ligado eu chego nessa fita que alucina Pena que voces manda a rima decorada mano Point essa porra mano Vamos ver se ilumina É o que mando decorado o cara fala de futebol Rima é boa até porque você entende que é primeiramente A copa dia via ser copa pra criança matar cê de tru Cê entende como é o papo? Rima é boa até porque deixa eu explonar Primeiramente ao passo do precipício Eu tô me jogando do topo e tô basta acordar Cê fala de barão de Mauá Cê fala de escravo ou de café Mas aqui eu vou representar aqueles que um dia morreram por sua fé Se você me entende eu vou chegar numa matriz religiosa Que hoje eu tô transcendente Hoje eu sou uma matriz religiosa Matriz hoje eu sou presente Demorou Meu truta cê mata pela sua fé Mas não adianta meu mano Que eu faço minha rima e corro até suar fé E cê não consegue mano Faço minha rima agora que dou um cote Não adianta falar é de café Porque é do rima do mota vem o forte É isso família Uma salva de palmas É o que eu vou Forte rima Quem achou que Fubá e Walker for superior faz muito barulho Diferentemente barulhos Pra quem gostou das rima MTE e MOTO MTE e MOTO a próxima faz Mite e MOTO a próxima faz